Neste 4 de janeiro recordamos os 12 anos de falecimento do padre Léo, sacerdote que evangelizou o mundo de gente com seu jeito simples e está em processo de beatificação. Hernani, com carinho e paz. Todas as vezes que ele escrevia um livro e mandava um pra cada um, aí ele colocava, era tudo autografado. A saudade hoje tem olhos verdes, cabelos grisalhos e atende pelo nome de Léo. Tem outros dias de saudade, né? Mas é um dia marcante, né? E até as vezes um pouco, a gente fica um pouco triste porque foi o dia da perda dele. Para a família, ficam as lembranças de quem jamais será esquecido. O Léo para a gente, ele foi um grande irmão e muito mais um grande filho, né? E companheiro. O irmão mora no famoso Biguá, bairro de Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, agora mais cheio de casas e com luz elétrica. A estrada ainda é de terra. A casa modificou um pouco, mas ainda é a mesma estrutura onde nasceu o menino que ganhou o nome de Tarcígio. Era 9 de outubro de 1961, aniversário de casamento dos pais do padre Léo. O local guarda a memória dos primeiros anos da infância como a pedra utilizada para brincar de ser padre. Eu não pensava que ele ia ser padre, eu não imaginava. A gente sabia do que ele fazia, já como se fosse um padre, né? Que era o batizado dos bonecas. Eu ia na casa dele, a gente brincava. Ele, no lugar da pedra, que ele fez a primeira eucaristia com as tampinhas de casquinha de laranja branca, dona Oste, para ser irmãos dele. Sempre. Ele foi muito alegre. A alegria era a marca do padre contador de causos. Para sentar o cabelo, você passava a banha de porco e ponha, né? Ficava aquele modelão, assim. Pregador da renovação carismática, pertencia à congregação do Sagrado Coração de Jesus e fundador da comunidade Betânia. Padre Léo morreu em 2007, aos 45 anos, vítima de câncer. O processo de beatificação foi aberto em outubro de 2017. Entre os muitos pedidos, um de dentro de casa. Eu peço a Deus que ele seja um santo. E que tenha piedade de mim, que eu seja curado da minha perna. Porque é 14 anos que eu estou nessa luta, cada vez agravando mais. É santo do lugar não faz milagre, né? Mas ele vai fazer com certeza. Eu peço todo dia para ele, para que ele possa intervir nesse problema da perna da minha esposa. Guardo ele no meu coração, na vida toda. Vocês vejam se Deus não é meu fã. Pois é, gente. Como vimos aí na reportagem, Padre Léo, muito querido e agora deixa saudades. Ele se tornou muito conhecido e querido em todo o Brasil através de suas pregações na Canção Nova. Padre Léo, como era conhecido, faleceu em 2007, aos 45 anos, vítima de infecção generalizada por causa de um câncer no sistema linfático. E para recordar esse sacerdote tão querido, eu recebo em nosso estúdio o Padre Vicente de Paula Neto, da comunidade Betânia. Boa noite, bem-vindo, Padre. Boa noite, Catarina. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder estar aqui hoje, lembrando do nosso querido Padre Léo. Padre Léo, saudoso e inesquecível, certamente continua evangelizando, não é? Muito, muito. Eu costumo dizer que o Padre Léo trabalha mais agora do que antes. Ele continua vivo, né? Vivo no legado que nos deixou através da comunidade Betânia, mas vivo e atuante na evangelização mesmo. E muito por causa da Canção Nova, né? De todas as segundas-feiras presente no Buscai as Coisas do Alto. Então, são inúmeros os testemunhos que chegam, continuam chegando, de gente que faz verdadeiramente experiência de Deus, experiência do sagrado, descoberta de Jesus, através das pregações do Padre Léo ainda hoje. Sem contar aqueles que vão para conhecê-lo. Acontece muito isso ainda. E aí, quando chega aqui, que não conhece, ou então lá na comunidade, quase que não acredita, né? Quase não acredita e aí tem aquele impacto no primeiro momento e depois passa a perceber o dom que ele se transformou através da eternidade. Porque hoje o Padre Léo é um link direto para o céu. Eu costumo dizer que o Padre Léo é aqui na Terra hoje um link direto para o céu, para muita gente. E é bonito, às vezes, homens casados, famílias inteiras, pessoas assim que, às vezes, têm situações em casa com dependência química e encontra, de fato, um caminho de esperança, de restauração, através das palavras do Padre Léo. Emociona a gente pensar tudo isso. Padre Vicente, o Padre Léo, ele tinha como um traço marcante, aquele jeitão mineiro engraçado, irreverente, que encantou a tantas pessoas. Mas, para o senhor, qual era uma característica, um traço dele que lhe chamava mais atenção? Eu costumo dizer que o Padre Léo me ensinou que Deus é amor e que Deus é humor. Ele me ensinou essas duas coisas e eu pude experienciar com ele, ainda como seminarista, como religioso de votos temporários, na Congregação dos Padres do Coração de Jesus, isso. E esse traço dele conseguir falar das coisas mais profundas da nossa teologia, da nossa reflexão católica, dos dogmas da igreja, da própria Sagrada Escritura, de um jeito simples, alegre, comunicativo, buscando lá nas suas raízes mineiras. Isso mexe muito com a gente, ainda hoje. Como que está o processo de beatificação? Então, estamos muito felizes porque já foi agora instaurada a Associação Padre Léo, que é que vai tocar o processo. Isso já está agora na Arquidiocese de Florianópolis e, a partir desse ano, nós vamos, vai oficialmente abrir ali na Arquidiocese de Florianópolis o processo de beatificação do Padre Léo. Então, nós estamos muito felizes. Inclusive, você pode visitar no site de Betânia, betânia.com.br, que lá você vai encontrar muitas informações sobre o processo de beatificação. Ok.